Tá, meu povo, como é que vocês estão? Tudo bem, tudo... Onde que tá o Gil? Deixa eu ver. Não, o Gil... Tô no 4. Você quer ir pro 5? Não, pode ficar por aí, pode ficar por aí. É, vai ficar só uma pessoa vaga ali no nosso... É isso, Gil. Você foi pro 5? Beleza, vamos... Pronto. Gente, são 5 microfones... Cabe a cabeça aqui? Cabe a cabeça lá? Tá parecendo a barba lá. Tá parecendo a barba lá, ó. O homem... Mistérios misteriosos. Mistérios da meia-noite. Pronto, agora sim. Pronto. Pronto. Pronto, pronto. Tudo bem, minha gente? Tudo bom. Legal, jovens. Tudo belezura? Olha, quem quiser tirar um print da tela agora ali, tem um baita de um remédio contra pernilongos, baratas e formigas. Eita! A minha fotinha ali, cê coloca e assusta. A gente sem entender nada. É, eu fiquei assim, onde, meu Deus? Onde tá isso? O que cês tão fazendo nesse calor, gente? Pra aguentar esse calor? Essa noite, nossa... Eu abri a janela, daí eu fechava a janela. Aí começou um alarme. Ai, meu Deus. Quem gosta de calor, parabéns pra vocês. Pega de presente tudo isso aí, ó. Sim. Tome, receba, como diz a aula. Receba. A saudade do calor. Só gosta de calor quem tem piscina, gente. Não tem outra explicação. É verdade. E tem ar-condicionado em casa. É, e tem ar-condicionado em casa. Real. É tipo isso. Tipo... Gente, agora, quem ficou sem entender nada aqui também, que tá sempre coberta de razão, é a dona Simone Mendes, viu? Ela tava lá na casa dela, o maridinho dela achando que ela tava ensinando lição pro filho. E aí ele chegou aqui, ó. Vamos ouvir um pouquinho do vídeo? Bora. E aí? Vale a meu Deus. O ministro, conta a cabeça, olha lá, ó. Procura no lápis dele. Procura no lápis. E eu tô tentando ensinar pra ele aqui sobre algarismo. Sobre algarismo? Algarismo, não sei. Sei lá o que é algarismo. A mamãe tá sentando pra ajudar na matemática e não tá sabendo nada. Ela falou sobre a minha aula. Eu já fiz aqui uns quatro. Então você tá pedindo ajuda e eu que preciso de ajuda, não é você. Ela quer me ajudar, mas ela que tá pedindo ajuda. Vamos fazer uma coisa. Vamos reforçar essa ajuda, vem a pai ajudar. Tá aqui, ó. Então ele foi lá, né, falou, ele chegou bem de mancinha e falou, ó lá, ó lá, ela tá ensinando matemática. Chegou o menino, tava de ponta cabeça, ela mexendo no celular. Menino quase quebrando o pescoço, você entendeu? E o marido achando que a mulher tava ensinando, aí o menininho já dedou, falou, ó, quem tava na verdade me pedindo ajuda era ela. Ela não tá entendendo nada, pai, não tava ensinando nada. O algarismo. Essa Simone Mendes é um sarro, gente. Adoro a Simone Mendes. Eu também, acho ela muito engraçada, não tem como. Ela é muito, ela é muito sensacional. E aí eu falei assim, nossa, gente, é bem assim, né? Sempre numa casa tem uma pessoa mais séria, né? Sim. E tem uma pessoa que chama mais atenção, a outra que é mais tranquila. Tem sempre esse equilíbrio, né? É difícil ter uma casa com duas pessoas... Tira o porrada em conta. 100% sérias, né? Ou 100% tudo brincadeira. E é bom esse equilíbrio, né? Pra criança, né? Pra ela ter todos esses momentos aí. E aí eu me recordei até mesmo na minha casa. Eu queria saber da casa de vocês. Como é que era, hein? Como é que foi a criação de vocês em casa? A Caru passou a maioria do tempo com a avó e com o vô. Como é que era a avó e o vô? A minha foi muito... Como são, né? A minha foi muito, assim... Eu sou leitinho com pera, né? Porque eu fui criada pelos meus avós. Ah, meu. Sabe? Não, mentira, gente. Mais ou menos, mais ou menos. Que mentira, que menina. Não é mentira, porque eu fui muito mimada. Ainda mais sendo filha única. Mas... Graças a Deus, você não é chata, hein, Caru? Nossa. Eu tinha tudo pra ser insuportável. Tudo pra ser insuportável, mas não é. Eu não sei o que rolou. Você tem o que espírito de luz? É, graças a Deus. Mas isso foi graças a minha avó também. Porque, assim, vocês estão falando aí de pessoas mais, né? Certinhas, mais ríspidas ali. A minha avó... Ela é um amor, gente. O que eu peço pra minha avó... Nossa, esses dias eu pedi um morango pra ela. A bichinha foi atrás comprar. É uma fofa. Ah, que fofa. Ela é maravilhosa. Mas dentro da minha casa, quem era mais, né? Não vai fazer tal coisa. Toma cuidado com isso aqui. Era minha avó. Agora o meu avô... Ixi! Eu podia perguntar qualquer coisa. Vô, vamos fazer tal coisa? Vamos? Vamos, não sei o que. Vamos? Seu vô é do vamos? É do vamos. Ele é tipo o Simone Mendes. É algarismos? Ela tá aí lendo algarismos e fazendo a maior zona. Então... Seu vô aproveitar pra se divertir com você. Aprontar. Ixi! Fazia... Pegava, falava assim pra mim. Ele não podia comer doce, né? Meu avô, ele tem diabetes. Ai, ai, ai. Aí, ele falava assim pra mim. Ai, vamos lá, Carol, fazer um docinho? E aí eu falava, vamos. Catava tudo que tinha direito na geladeira. Sem minha avó ver. Nossa, que delícia. Ia lá, pegava, montava um puto de um doce lá, que eu não sei o nome, que ele inventou. Não sei qual é que ele fazia ali na hora, com o que tinha, né? É, ele inventava ali. Uma coisa lindíssima, eu não sei. Era um negócio rosa que ele fazia. Era um... Tipo um danete. Tipo um danete de morango. Vamos dizer assim. E aí ele colocava de tudo. Colocava leite condensado, tudo dentro. E aí ele comia e se divertia. E aí ele era mais criança que eu. Ele dividia aquilo comigo e falava, ah, vamos comer junto aí. Dividia, mas era mais criança que eu. Então eu tive muito isso com o meu avô. E tenho ainda, confesso. Que delícia, que delícia de infância. E você, jovem? Como que era lá na sua casa, hein, jovem? Mamãe e papai? Em casa a chinela cantava. Meu Deus. Cantava, a minha mãe, tipo, defendia, né? Tipo, eu e a minha irmã lá. Quando a gente aprontava. Minha mãe passava um pano, mas meu pai... E seu pai que era bravão? Opa, é. Sim. Ele jogava chinelo de longe, assim, ó. Chinela. E quem pegar é... Sentada. Opa. Nossa, meu pai dobrava assim, você fazia peck. Seu pai também? Também. Sabe quando dobra assim, você vem mostrando? A gente morria de medo. Eita. Ai, gente. Mas os dois... Quando a gente... Não, a mãe dele era mais... Não, a minha mãe passava um pano. E quando a gente aprontava, era sempre o que a minha mãe falava. Vou contar pro seu pai. Nossa, e a gente já tava com medo. Não passava nem Wi-Fi, né, jovem? Não, nada. O negócio era feio. Parava na hora. É. Meu Deus do céu. Misericórdia. O medo do jovem. Nossa senhora. Eu já parava na hora, né, jovem? A mãe falando, falou mil vezes. A hora que eu falo que é pro pai. E você, Ogil, como que foi lá na sua casa? Papai e mamãe. Olha, o meu foi meio que do jovem, assim. Meu pai sempre foi mais do cantar a chinela. Minha mãe dava umas palmadinhas, mas minha mãe era mais de boa. Mas minha mãe, tipo, era sair também. Vou falar pro seu pai quando chegar. Mas eu posso dizer que eu tive uma avó, que era mineira, que fazia muita comida boa. E uma tia, que é minha segunda mãe, que é minha tia Patrícia. Ai, minha tia também chamou Patrícia. Patrícia, que até hoje, assim, ela é uma pessoa muito querida. E assim, tipo, ela é aquela tia protetora. Se alguém chegar perto dela, assim, e falar mal de mim, ela fala assim, Por que você tá falando mal do Juliano? Aí a minha esposa, por exemplo, não fala nada do que minha tia fazia. Você tá falando o quê? Do Ju aí? Não, ele só deixou uma toalha, mas eu já peguei e guardei pra eles. Eu guardei aqui. Ela é protetora. Minha mãe também é um pouco assim, mas essa minha tia também é sensacional. Então, assim, mas o meu pai era do tipo do jovem aí. Mais bravão. A Chinela cantava, era tipo Beto Carreiro, né? A Chinela vinha assim. Beto Carreiro. E você, Milena, além da cinta que cantava assim no tec, tec. Não, meu pai só fazia assim, não batia. Meu pai era um sossegado. Seu pai era o cachorro que latia e não mordia. Não, mas latia muito pouco. Ainda por assim. Meu pai é muito sossegado. Meu pai é muito sossegado. Agora, minha mãe. Virado no giraia. Meu Deus do céu, gente. Senhor. Nossa senhora, aquela mulher, ela era ruim, hein? Meu Deus do céu. Eita, ela falando ao vivaço. A bicha, ela fazia chinelo voar, ela fazia tudo voar. Varinha de marmela em cima da geladeira, direto e reto. Nossa. Ela já pegava a varinha em pau, já socava na perna, você entendeu? Meu Deus, que delícia. Aquele é de din gostoso, sabe? Nossa. Nossa, muito bom. O treino de braço era diferente da sua mãe. Minha mãe sempre foi brava e meu pai sempre foi bonzinho. Então, sempre... Teve aquele equilíbrio, né? Sempre teve aquele equilíbrio. Eu lembro que teve um encontro de casais, não sei se vocês sabem. Quando tem encontro de casais, assim, que o casal vai lá pra não sei o que tem, pra se reconectar-se, junto à fé. Aí, eu lembro que eu escrevi no bilhete. Seu pai é legal e sua mãe é chata. Eu só não sabia que eles iam ler lá na frente. Nossa. Do encontro. Mas era por causa disso, porque ela sempre foi muito, é... Muito bravona. Sim. Aí, eu tinha morrido de medo da minha mãe. Meu pai só ameaçou. Um dia que meu pai dá umas palmadas, que eu fiquei dançando chucha em cima da mesa. Chucha, chucha, chucha. Chucha, meu pai, sai daí que você vai cair. E eu, é um jeito novo de se dançar. E ele bateu em você. Aí, eu caí e levei uma palmada. Aê, alegria do povão. E a única vez que ele deu um tapa em mim, ele passou mal depois. Única vez, gente. Mas ele passou mal porque ele se sentiu muito... Ficou ele pressionado com aquilo, triste. Ficou hashtag chateado. Ah, ele ficou chateadinho. Ficou, foi ter batido em mim. E na casa de vocês, gente, como é que era? Conta aqui pra gente. 998668930, como é que era? Como é que é? Quem são vocês? Contem aqui. Valendo o que hoje, Caruzinha? Ai, gente, hoje é aquele dia perfumado, dona. Hum, delícia. Dois kits da Maca Paris pra você ficar, ó. Hum, cheirosinho, cheirosinha na sua casa. Então, é isso que está aqui. Tô mostrando na câmera. Ai, ó. Quem tá assistindo o nosso ao vivo... NativaCampinas.com. Olha lá, ó. Creme, que eu não vivo sem o meu creme. E perfuminho são três desses, né? São quantos kits? Em um ou dois? São dois kits. Então, são seis perfumes? Seis. Seis desse, ó, gente. Eu não vivo sem dentro da minha bolsa. Olha, você pega um por cê e dá outro de presente. Pois é. Eu sempre falo isso porque é muito cheiroso, gente. É maravilhoso.